O conservador, na verdade, ele é alguém que preza pela manutenção das nossas instituições, nossos valores, nossas tradições, a família, a comunidade, a igreja. O conservador, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é alguém retrógrano nem alguém que quer manter o status quo. Ele quer, sim, mudanças, mas não revoluções. Revoluções que acabam gerando o caos. Conservadorismo não é uma ideologia. Conservadorismo é a negação da ideologia. O conservador não prospecta nada. Ele mantém aquilo que ele construiu, o bom, e reforma o que é ruim. De cara, já refutamos a questão da ideologia.